Mas não quero falar sobre o Major, mas cara, pela puta que eu vou te falar um negócio, alô Fallen, hein? Tu tá me ouvindo, hein, Fallen? Não quero falar sobre o Major, mas tu tá me ouvindo. A p*** do Zayu vai jogar de dual bereta. Se for no bombe do Zayu, perdeu. O TR, pensa, onde esse Zé Mangueba vai estar de dual bereta? E vai no outro. Pode ser que no retake ele ganhe. Não sei. Vai no outro, velho. E vai no outro.